O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira para anunciar a chegada dos medicamentos que estavam faltando na rede pública de saúde. A falta dos medicamentos nas unidades de saúde da capital acriana ocorreu devido à falta de insumos nos laboratórios e atingiu todo o país. Contudo, os fabricantes já começaram a produzir novamente e a maioria dos remédios já se encontra à disposição da população. São eles, amoxicilina suspensão, ibuprofeno comprimidos, loratadina xarope, espironolactona 25mg e oxcarbazepina 300mg. O medicamento nimesulida está em trânsito para Rio Branco e deverá chegar ainda esta semana. A amoxicilina 500mg e tramadol tem previsão de chegada para a primeira quinzena de junho. O prefeito Tião Bocalon reforçou que o problema foi no país inteiro e não somente na capital acriana, mas afirmou que o mesmo já está sendo solucionado. Todos nós sabemos que as dificuldades não são apenas da prefeitura de Rio Branco ou das prefeituras do Acre. As dificuldades do medicamento estão exatamente a nível de Brasil, porque faltaram insumos. municípios como Rio de Janeiro, como São Paulo, todos tiveram o mesmo problema que a gente está tendo aqui. A secretaria fez todo o trabalho que precisava ser feito. Infelizmente, o problema acontecido aqui é o mesmo que aconteceu no Brasil inteiro, mas que já está sendo sanado, está sendo resolvido. Sete já chegaram, um está chegando agora, acho que de hoje para amanhã, e o outro está a caminho também. E só tem um, que é um remédio controlado, que exatamente esse medicamento, por falta exatamente de insumos na indústria, que a gente ainda não tem previsão de quando ele vai chegar. Graças a Deus, nós estamos agora, nós conseguimos, dentro daqueles dez medicamentos que estavam faltando dentro da atenção básica, chegaram já lá no departamento de assistência farmacêutica, sete desses medicamentos. Então, assim, vai nos ajudar bastante e também ajudar mais ainda, que é a proposta da Prefeitura Municipal de Rio Branco, é atender a população.